Galera, o que era impensável alguns anos atrás aconteceu. Eliud Kipcho hoje é o primeiro homem a quebrar a barreira das duas horas na maratona. Deu certo e ele conseguiu fazer esse feito inédito, isso mesmo. E nesse vídeo eu vou trazer tudo para vocês, detalhadamente. Tudo que rolou no Ironhams 159, você vai ficar por dentro de tudo. E vai ver aqui imagens e vídeos exclusivos que eu vou trazer tudo para vocês. Então se você já curtiu a ideia, fica nesse vídeo até o final, já deixa o seu like e solta a vinheta. Galera, eu sou o Renan Teres, Atleta Performance. E hoje eu vou trazer aqui para vocês tudo o que rolou no Ironhams 159. Onde Eliud Kipcho hoje se tornou o primeiro homem a quebrar a barreira das duas horas na maratona. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no nosso canal ou não é inscrito, eu sugiro que você se inscreva. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da corrida. Porque você vai encontrar notícias, dicas, tudo para você melhorar a sua performance. E ficar por dentro de tudo aí do mundo do atletismo. Então clica no botãozinho vermelho que tem logo aqui abaixo para você estar se inscrevendo. E não se esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo que a gente só vai aqui no nosso canal. E vai deixando o seu like aí para estar fortalecendo o nosso trabalho e eu estar sempre trazendo os vídeos novos para vocês. Então é isso, bora para o vídeo. Dia 12 de outubro de 2019. Esse dia entrou para a história do mundo da corrida. Onde o primeiro homem do mundo conseguiu quebrar a casa das duas horas na maratona. E o nome desse grande cara se chama Eliud Kipcho hoje. O cara é um fenômeno, galera. Ele conseguiu, ele foi lá, cumpriu seu objetivo e cravou aí uma hora, 59 minutos e 40 segundos na maratona, galera. Isso é insano. Um pace médio aí de 2 minutos e 50 por quilômetro. Uma velocidade em quilômetros por hora de 21.16 km por hora, galera. Isso é insano. É uma coisa que era inimaginável. Ele foi lá, conquistou e atingiu esse grande objetivo. E nesse vídeo eu quero trazer tudo o que rolou para vocês. Eu vou começar aqui como foi a preparação para esse grande objetivo. Bom, galera. Kipcho hoje recebeu as notícias aí e já começou o seu treinamento para essa grande prova. Lá no Quênia mesmo, ele estava lá com o seu grande grupo, com vários quenianos, vários atletas sempre junto com ele. E ele preza muito pelo trabalho em equipe. Então ele se preparou muito bem lá no Quênia e foi faltando apenas 6 dias para Viena. Para já conhecer o percurso e já se preparar mentalmente para a prova. E ele se preparou muito bem, galera. Ele fez uma excelente preparação. E por isso ele conseguiu sim bater esse grande recorde. Agora vindo para o dia da prova. Já as 2 horas da manhã eu já estava de pé aqui no horário de Brasília. Eu não consegui dormir direito. Estava pensando muito nesse projeto. Estava muito ansioso. Então lá as 2 horas da manhã eu já estava ligado na televisão. E as 2 e meia já iniciou aí a live no YouTube falando tudo sobre essa prova. E já estava mostrando lá o aquecimento dos caras, dos pacemakers. De Eliud Kipcho hoje os caras já estavam na ativa, aquecendo, conversando. Tendo lá as últimas conversas, os últimos ajustes para a largada. E então galera, as 3 e 15 da manhã no horário de Brasília. E as 8 e 15 no horário de Viena. Foi dada a largada, galera. E se iniciou aí o grande Ainos 159. O dia que se transformou no dia mundial aí da maratona sub 2 horas. E Eliud Kipcho hoje não fez isso sozinho. Junto com eles tinham lá 41 pacemakers. E esses pacemakers quem eram eles? Os melhores atletas do mundo, galera. Só tinha cara top, só tinha cara sensacional. E eu vou citar aqui alguns dos caras que estavam lá. Estavam lá os irmãos Ingebrigtsen, o Jacob, o Philippe, o Henrique. Estavam lá também Paul Chelimo, Bernard Lagatti, Simon Barrega. Vários atletas da Austrália. Muitos caras bons. Só os melhores do mundo, galera. Estavam lá para acompanhar Kipcho hoje. E falando um pouquinho como era a formação desses pacemakers. Era a seguinte forma. Tinha dois atletas do lado da direita. Dois atletas do lado da esquerda. E um atleta central. Kipcho hoje ficava logo atrás do atleta central. E atrás de Kipcho hoje tinham mais dois pacemakers. Para estar acompanhando ele. No total eram sete pacemakers em cada perna da prova. E por volta aí de cada quatro quilômetros e meio. Esses pacemakers eram trocados. E essa troca era muito rápida, galera. Saiam os dois atletas da direita e da esquerda. E já entravam dois. Depois saiu o central. E já entrava mais um. E depois saiam os dois de trás. E entravam mais dois, galera. Então a troca era muito simultânea. Era muito rápida. Então não tinha como perder tempo. Eles estavam sempre na batida de 2 minutos e 50 por quilômetro. 2,48 e no máximo 2,52. Então ficou sempre na média de 2,50 por quilômetro. E foi assim, galera. Durante os 42 quilômetros e 195 metros. Sempre com coelhos bons acompanhando ele. Cortando o vento. E ele tendo o menor desgaste possível. Já falando de ele e o skip de hoje, galera. Esse cara é insano. Ele estava com uma super concentração. Ele estava lá no meio dos caras. Só girando, galera. E quando às vezes a câmera focava no rosto dele. Ele dava um leve sorriso. O cara estava correndo a 2 minutos e 50 por quilômetro. Dando risada, galera. Isso é insano. Você sabe o que é correr a 2,50 por quilômetro? Tenta fazer um tiro nesse pace para você ver. Você vai fazer careta até umas horas. Mas o cara estava dando risada. Correndo nesse pace. A 21 quilômetros por hora. E a 2 minutos e 50 por quilômetro. E assim foi durante toda a prova, galera. E quando faltava aproximadamente 2 quilômetros para acabar esse grande projeto. Os coelhos mudaram a formação. Eles se aglomeraram perante ele e o skip de hoje. E fizeram como se fosse uma prova. Como se eles estivessem disputando com ele mesmo. E o ritmo acabou aumentando um pouquinho. E quando abriu o último quilômetro, galera. Os caras foram para o arregaço. Não teve mole. Ele e o skip de hoje. Estourou tudo que ele tinha de restante no corpo. E quando faltava 500 metros. Skip de hoje mandou os caras abrirem. E resolveu o B.O. sozinho. E foi para cima do grande sub 2 horas, galera. Ele fez o último quilômetro em 2 minutos e 40, galera. Foi insano. Esse cara correu muito. E fez o grande marco. Bateu a barreira das 2 horas na maratona. Fazendo os exatos. 1 hora, 59 minutos, 40 segundos e 20 centésimos. Foi insano. Foi uma coisa que alguns anos atrás era praticamente impossível. Os cientistas falavam que só seria quebrada a barreira das 2 horas daqui a 20 anos. Mas ele e o skip de hoje mostrou que nenhum ser humano é limitado. Como a própria fase dele diz. E ele foi lá e fez. Bateu a casa das 2 horas. Mesmo não valendo como recorde. Mesmo tendo todos os recursos. O cara foi lá e fez. Ele sozinho correu os 42 quilômetros, 195 metros. E conseguiu bater a barreira das 2 horas na maratona. Foi insano, galera. Foi de encher os olhos. E para a gente que é amante da corrida, isso foi sensacional. Foi o maior evento de corrida que eu já vi. Tinham lá os melhores atletas do mundo ajudando o Kip Choji. A cada troca de coelho era uma surpresa diferente. Era um atleta novo que entrava. E a cada troca sempre a gente se impressionava com a qualidade dos caras que estavam ali ajudando o Kip Choji. Foi assim, galera. O cara chegou numa alegria. Ele chegou e já foi direto abraçar a esposa dele. O treinador dele. E os pacemakers já jogaram o cara para cima, galera. Foi insano. Foi de tirar o fôlego. Foi de tirar lágrimas dos olhos. A gente se emocionou assistindo isso. Eu tenho certeza que você curtiu. Eu também. E foi muito da hora. Ele bateu um marco. Isso é um marco histórico. O primeiro homem a quebrar a casa das 2 horas na maratona. E agora falando um pouco das parciais dessa prova. Que não foram nem um pouquinho fracas. E eu vou trazê-las aqui para vocês. Começando aqui pela passagem dos 5 quilômetros que eles passaram em 14 minutos e 10 segundos. Os 10 em 28 e 20. Os 15 em 42 e 34. Os 20 em 56 e 47. A meia maratona em 59 e 54. Os 25 em 1 hora 10 e 59. Os 30 em 1 hora 25 e 11. Os 35 em 1 hora 39 e 23. Os 40 em 1 hora 53 e 36. E fechando a maratona em 1 hora 59 minutos 40 segundos e 20 centésimos galera. E ele atingiu o grande objetivo de quebrar a barreira das 2 horas na maratona. E agora que passou esse grande projeto. Ele e o Jiquipe de hoje conquistou seu objetivo. Bateu a casa das 2 horas na maratona. E fez o impossível. E fez o improvável. Que muitas pessoas duvidaram. Ele foi lá e fez. E o que a gente pode tirar de proveito para nós. Para a nossa vida. Para a nossa vida de corredor. Desse grande objetivo que ele e o Jiquipe de hoje conquistou. Como ele mesmo diz. Nenhum ser humano é limitado. Nós podemos. Nós conseguimos. Se você acreditar. Se você tiver uma mente forte. Se você trabalhar duro em cima daquilo. Você vai conquistar. Você vai conquistar coisas que eram inimagináveis para você. Você deve acreditar em você mesmo. Você deve ter foco. Você deve acreditar que você é capaz. E nunca desistir dos seus objetivos. Isso é a lição que a gente tira desse grande anos 159. A gente é capaz. A gente consegue. A gente pode. Você é capaz. Tudo é possível. Basta você acreditar em você mesmo. E nenhum ser humano é limitado. As palavras de Eliud Kipchoge vão soprar para o mundo afora. E isso foi um marco histórico na carreira de Eliud Kipchoge. E para a história do mundo. Do mundo da corrida. Foi insano galera. E aqui eu encerro esse vídeo com essa imagem de Eliud Kipchoge. Chegando e falando. Nenhum ser humano é limitado. E você é capaz. Tamo junto galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.